Boa tarde, meu nome é Eduardo, esse aqui é o Comunista do Vlog, seu canal de socialismo e anti-imperialismo. Dessa vez eu vou fazer um vídeo rápido, mas muito importante, para tentar acabar com uma série de boatos que estão circulando aí, que estão causando pânico nas pessoas. Eu vou ler aqui uma nota do meu amigo Cristiano Alves, que mora na Rússia. Eu já fiz um hangout com ele, que a gente falou sobre a Rússia, sobre o período Stalin e outras coisas mais. E ele botou uma nota importante aqui, porque está havendo muita histeria, tanto midiática quanto nas redes sociais, sobre um possível anúncio de terceira guerra mundial feita pela Rússia. Esse meu canal aqui é um canal que está acompanhando a guerra na Síria. Se você é novo aqui, você veja outros vídeos do meu canal, que quase diariamente eu posto vídeo aqui sobre guerra na Síria e na Ucrânia. Então eu tenho autoridade para falar sobre o assunto. Vamos aqui ao que o Cristiano Alves, que mora na Rússia, repito, ele mora na Rússia, então ele sabe como está a situação lá. Ele falou, e mais tarde eu continuo explicando para que serve essa histeria contra a Rússia, essa histeria sobre a terceira guerra mundial. Vamos lá, página vermelha, que é a página do Cristiano Alves. Aviso, algumas fontes de notícias do Ocidente, Ocidente aqui, principalmente Estados Unidos e Europa, que é o centro do poder, tem divulgado nos últimos dias, com uma ferocidade vista apenas nos tempos da Guerra Fria, supostas informações de que a TV russa anuncia a terceira guerra mundial. Alguns vlogueiros, inclusive, chegam a mostrar links para um vídeo que supostamente corrobora a notícia. Ainda um canal de TV português, assim como o G1, vai além, formando, entre aspas, que Moscou prepara os bancas e São Petersburgo já estão racionando pão para que seria uma vindoura guerra mundial. Com a autoridade de quem mora no país e vivencia a vida diária, informam que essa notícia é falsa e não passa de boato criado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, para mobilizar a opinião pública contra a Rússia. Na realidade, em realidade, alguns abrigos nucleares em Moscou, por serem muito velhos, estão sendo reconstruídos ou reformados. Em São Petersburgo, não há qualquer racionamento de pão. Nos mercados e até nas ruas, nos quiosques, há pão preto, branco e cinza, dos mais variados tipos, finlandês, alemão, húngaro, sueco e os tipos russos tradicionais, como Borodino, Daquerenia, Moscovita, etc. A ação do ocidente é conhecida pelo termo científico de guerra psicológica, ou seja, o objetivo é disseminar a russofobia. Essa semana, um conhecido que tem negócios com particulares americanos precisou recorrer a um funcionário lituano para receber um pagamento em dólares por um banco americano, pois o banco americano recusou a transferência para sua conta no banco Heifreisen, austríaco, por estar sediada na Rússia. A razão da recusa, descrita abertamente e sem máscara, são as sanções contra a Rússia. Acerca do suposto vídeo da terceira guerra na TV russa, ele não existe. O que existe é um vídeo do canal OKANET, não OK, de autoria de Yevijinio Jurov, um particular russo que faz vídeos em caráter voluntário, onde este afirma que a Rússia não é agressora, expondo o verdadeiro agressor. Agora, para as agências ocidentais, afirmar que a Rússia não é agressora é noticiar a terceira guerra. O vídeo citado a propósito não possui qualquer marca d'água que indique vínculo seu com canais estatais ou privados russos. Sempre desconfie do que vem na TV, especialmente para intensos portais de notícia. A terceira guerra noticiada na Rússia não é mais do que boato e propaganda da russofobia. Ou seja, gente, não passa mais do que boato, mas como é um boato noticiado por... feito pela imprensa de propósito, pela imprensa ocidental, as pessoas, obviamente, acabam acreditando nesse tipo de notícia. Tem um cara aqui no YouTube, eu não vou citar o nome não, mas o pessoal citou aqui no comentário, que está fazendo vários vídeos totalmente sensacionalistas sobre a terceira guerra mundial. Eu não gosto muito de... de... ficar falando de canal que eu não gosto. Mas eu recomendo o canal que eu gosto e canal que eu não gosto, eu não gosto de falar. Eu não vou citar o canal, mas as pessoas que comentaram aqui vão entender que eu estou falando desse canal. O canal eu vi um pouco. Eu vi no chat, tinha muito anticomunista no chat dele, provavelmente o cara... Pelo que eu sei, o cara é anticomunista, então... Eu não tive paciência para ficar lá. Mas... Ele... Ele usa um termo dizendo que a Rússia será a varrida do mapa, esse tipo de coisa, sim. Então, quer dizer, é uma coisa bem sensacionalista. Eu li umas coisas no comentário, no último vídeo que eu vi. O último vídeo que eu vi dele não era nem tão... Apesar do título sensacionalista, ele apenas leu notícias. E notícias verdadeiras. No entanto, eu li no comentário ali que um cara falou que parou a reforma da casa dele por causa dessa notícia de terceira guerra. Então, isso aí é preocupante mesmo porque está causando uma histeria muito grande. Eu... Eu quero dizer para vocês como a autoridade de... Um professor de história, um professor que está traduzindo notícias e vídeos sobre a Rússia há mais de três anos aqui no canal e acompanhando as guerras principalmente para vocês manterem a calma. Aqui, essa informação do Cristiano Alves mostra isso também. Ele está lá na Rússia, ou seja, e não há nenhuma movimentação desse tipo. A situação está tensa? Está tensa. Mas não é esse ponto da Rússia já ter anunciado a terceira guerra mundial. Isso é mentira. Esse vídeo aí, inclusive, eu tenho esse vídeo aqui no canal traduzido, inclusive, um vídeo que já tem um ou dois anos atrás. Eu vou postar aí no link para vocês acompanharem e assim vocês tirem qualquer dúvida sobre o vídeo. Vocês vão ver que o vídeo não tem absolutamente nada a ver com a terceira guerra. É um vídeo simplesmente irônico até debochando justamente da propaganda da russofobia disseminada pela imprensa ocidental para demonizar a Rússia. Então, ele mostra ali vários crimes dos americanos. Vocês vão ver aí dos Estados Unidos que os Estados Unidos fizeram. e mesmo assim os Estados Unidos dizem que a agressora é a Rússia. Entendeu? Então, vocês dêem uma olhada aí na descrição. Vou deixar o vídeo. E vocês tirem suas próprias conclusões e muito cuidado com o que você vê disseminado até mesmo em portais de notícias grandes, né? E fiquem com calma, gente. A coisa não vai ser assim, não. Não anunciar a terceira guerra. Não faz sentido isso. Até porque se fosse uma guerra mesmo o país que anuncia é o primeiro a se dar mal, né? Porque já sabe que vão atacar. Então, quer dizer, vamos ter cuidado com esse tipo de informação que a gente dissemina. O canal do cara que eu falei o canal parece que estava quando eu olhei a primeira vez estava com 7 mil inscritos. Agora já está com 11 mil inscritos. Menos de questão de dias para você ver como é que o cara através do sensacionalismo ele está conseguindo vários inscritos para ele. Então, gente, tome muito cuidado com esse tipo de boato aí. E acompanha aqui meu canal que eu vou procurar sempre que possível quando tiver alguma coisa bem tensa obviamente eu vou falar aqui para vocês. Obrigado, gente. Esse aqui foi um vídeo rápido sem edição. Desculpa aí o pessoal que reclama quando eu faço um vídeo sem edição mas é só para avisar rapidamente aqui dar uma notícia rápida sobre essa questão. Espalhe esse vídeo aqui se você tem um amigo que está ficando preocupado com essa situação com essa notícia ficando nervoso mostre esse vídeo para ele. Um abraço curta esse vídeo espalhe nas redes sociais e até a próxima. e até a próxima.